Desde o dia 2 de março, as sessões plenárias estão acontecendo num horário diferente, às 5 horas da tarde. Mas em função da bandeira preta, que representa risco altíssimo de contaminação para o novo coronavírus, as sessões estão sendo realizadas de maneira virtual por meio da internet. Na primeira sessão de março, os parlamentares utilizaram os espaços regimentais para manifestações. Entre os temas abordados, os vereadores falaram sobre a situação da pandemia em Santa Maria, a aquisição pelo município de vacinas contra a Covid-19 e o cenário local da economia. No dia 5 de março, os vereadores também se reuniram de forma remota para deliberações, em pauta a autorização da tramitação em regime de urgência de dois projetos que tratam sobre a Covid-19. Esses projetos falam sobre a disponibilização gratuita de kits de medicamentos para o tratamento precoce da Covid-19 na rede SUS no município de Santa Maria e o outro estabelece prioridade da vacinação contra o coronavírus aos professores e funcionários da educação pública municipal, estadual e privada. Lembrando que não aconteceu a votação desses projetos, mas sim a autorização para que eles tramitem em regime de urgência. Posteriormente, esses projetos deverão ser votados pelos parlamentares. Até o dia 12 de março, a Câmara de Vereadores de Santa Maria segue sem atendimento presencial ao público externo. Isso se dá em função da continuidade da bandeira preta, que representa risco altíssimo de contaminação para o novo coronavírus. Dessa forma, o expediente acontece em turno único na parte da tarde, no regime de home office, de segunda a sexta-feira, da uma às sete da noite. Os contatos para falar com a Câmara, você já sabe. Pelo site, pelo e-mail do Serviço de Informação ao Cidadão, que é o sic arroba câmara traço rs ponto gov ponto br, pelas redes sociais Facebook e Instagram e no canal do YouTube, você confere também a nossa programação. Proteja-se contra o coronavírus e, se puder, fique em casa. TV Câmara, a tela da cidadania.